Olá, tudo bem? Olha só, muita gente está me perguntando como realizar a consulta, atenção, a consulta de valores a receber. Esse site que o governo, que o Banco Central liberou para realizar a consulta de valores esquecidos nos bancos, talvez você tenha esse valor esquecido no banco, ou valores que os bancos cobraram indevidamente. Então, o Dr. Matheus preparou para você um passo a passo, como você acessar, como você realizar a consulta em relação a esses valores a receber. Dá uma olhada nesse vídeo, compartilhe, divulgue, isso é muito importante, estou torcendo que realmente o banco tenha cobrado valores indevidos de você, que você tenha o valor a receber. Dá uma olhada. Aqui nós estamos no site do Banco Central do Brasil, tá? Vocês vão acessar esse site aqui, ó. valoresareceber.bcb.gov.br Esse é o site que vocês irão acessar, eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado no topo. Olha só, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Sistema Valores a Receber. Consulte aqui se você ou sua empresa possui valores a receber no sistema financeiro. Quando vocês clicarem nessa opção, consulte aqui, vocês vão cair nessa página, tá? Mas já já eu vim aqui para essa página, não é só. Caso tenha valores a receber no momento da consulta, você receberá data e período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente. As datas são agendadas de acordo com o ano de nascimento da pessoa ou da criação da empresa, conforme calendário abaixo. Então, tem um calendário aqui para recebimento dos valores, olha só. Data de nascimento, pessoa ou de criação da empresa. Antes de 1968, o período de agendamento, consulta e resgate vai do dia 7 a 11 do 3. E a data de repescagem, para quem perder a data agendada, 12 do 3. Entre 68 e 83, a data para agendamento, consulta e resgate, 14 a 18 do 3. E a repescagem, 19 do 3. E após 1983, 21 a 25 do 3 e 26 do 3. Quando receber o agendamento, confira se foi para o período de 4 horas da manhã às 14 horas ou de 14 horas às 24 horas. Se você esquecer ou perder a data e o período, não tem problema. Consulte novamente e receba a mesma informação. Vou explicar para vocês que os valores são esses, tá? Não deixe de voltar ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período informados. Se não comparecer nessa data e período, você terá que voltar no sábado da repescagem, de acordo com o calendário acima. A repescagem vai funcionar durante todo o dia, das 4 horas às 24 horas. Se você também perder o seu sábado de repescagem, poderá consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28 do 3 de 2022. Mesmo se você não consultar ou solicitar o resgate do saldo existente, em todas essas datas, não se preocupe, pois não afeta seu direito sobre os recursos a devolver. Eles são seus e continuarão guardados pelas instituições financeiras. O tempo que for necessário, esperando até que você solicite o resgate. Tem muita gente com dinheiro esquecido e é seu, é garantido. Hoje você só precisa de CPF e data de nascimento ou CNPJ e a data da criação da empresa. Veja o passo a passo para consultar. Está aqui, eu vou trazer para vocês na tela o passo a passo. Olha só. Se você ainda não tiver login gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo aplicativo Google Play ou Apple Store. Você vai precisar de um cadastro gov.br, nível prata ou ouro, para consultar e solicitar o recurso na data e período agendados ou na repescagem. Não será possível acessar o sistema com login registrado. Volte aqui, valoresareceber.bcb.gov.br na data e período informados e use seu login gov.br para acessar o sistema, consultar e solicitar o resgate do saldo existente. Se você perder sua data e período de resgate, vem aqui nesse site no sábado da repescagem das 4 horas da manhã às 24 horas, de acordo com o calendário acima. Se você também perder seu sábado de pescagem, vem aqui a partir do dia 28 de 3 e use o seu login gov.br para acessar o sistema e consultar e solicitar o resgate do saldo existente. Fique atento para não cair em golpes. O único site para consulta e solicitação desses valores é aqui. Com cuidado para não clicar em links fraudulentos que são enviados pelo WhatsApp, no Instagram, no Facebook, falando clique aqui. Você tem valores para receber e aí dá um outro site aqui bem parecido com uma letra mais, uma letra menos para te enganar. Cuidado! O Banco Central não envia links nem entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais. Ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do sistema valores a receber. Portanto, nunca clique em links suspeitos e enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. É golpe. Não clique em nada e não faça nenhum pagamento para receber dinheiro. Beleza? Não existe isso. Pagar para receber algo. Ok? Muito importante. Apenas depois que você acessar o sistema ou se já acessou no dia 24 e 25 do 1 e somente no caso de pedir o resgate sem indicar uma chave PIX, a instituição financeira que você escolheu entrará em contato para realizar a transferência. Atenção! Mesmo nesse caso específico, essa instituição não pode pedir que você informe seus dados pessoais nem sua senha. Ok? Então, quando vocês clicarem nesse link aqui, vocês vão cair nessa página. Valores a receber. Vocês vão preencher aqui com o CPF de vocês. Ok? E vão preencher também com a data de nascimento. O campo é obrigatório. Ok? O campo é obrigatório. Se for empresa, você vai selecionar CNPJ, vai colocar os dados da empresa e também a data de abertura da empresa. Quando vocês clicarem em consultar, vai aparecer mais ou menos o que está aparecendo aí na tela para vocês agora. Atualmente, você não tem valores a receber. Aí vai aparecer o seu CPF e a data de nascimento. Mas você poderá fazer nova consulta a partir de 2 de 5 de 2022 para saber se terá valores a receber no novo período de consulta. Então, nesse caso aqui, nesse CPF que eu coloquei aqui para fazer um teste, para fazer o vídeo para vocês, atualmente não possui valores para receber. Se você tiver valores para receber, vai aparecer mais informações aqui. Gente, são valores esquecidos que estão nos bancos, tarifas, taxas que ficaram ali, dinheiro parado em conta corrente e outros valores também que você tem para receber de qualquer banco que você tenha tido conta ou outros direitos também. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixe um like, se inscreva no canal e registre seus comentários. E compartilhe esse conteúdo que é muito importante. Pessoas que têm grana extra para receber e nem sabem, né? E registre seus comentários. Um grande abraço, um enorme beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Valeu e tchau, tchau!